Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a presidenta Dilma Rousseff pela confiança que depositou em mim no momento em que, parodiando, talvez com alguma deformação camões, eu estava colhendo do sossego o doce fruto e me convocou para uma tarefa importante e complexa e delicada, mas que fazia parte de uma longa transição democrática pela qual o Brasil estava vivendo e, de certa maneira, ainda continua, porque a democratização é um processo permanente. Foi para mim uma honra muito especial no momento em que, como eu já disse outras vezes, esperava que a minha biografia oficial, pelo menos, se não a minha vida, mas a minha biografia já estivesse encerrada. Eu quero agradecer também aos comandantes das Forças Armadas que participaram comigo dessa jornada difícil, numa jornada em que se pode dizer que a travessia é até mais importante do que o ponto de chegada. E, nessa travessia, eu tive sempre a compreensão, o diálogo, a franqueza, a lealdade dos comandantes militares, o ministro da Marinha, o comandante da Marinha, meu velho amigo Júlio Soares de Moraneto, comandante de bancos escolares, posso dizer, antes que ele entrasse para o colégio naval, o comandante do Exército, Enzo Martins Pérez, com quem tive, inclusive, o prazer de trocar livros sobre história e política que, pelo menos do meu ponto de vista, foram de grande benefício e que demonstra a abertura e a largueza intelectual do comandante Enzo. Quero também cumprimentar e agradecer o Junit Saito, cuja afabilidade é proverbial e cuja paciência e pertinência é responsável, talvez, por uma das maiores conquistas que tivemos nesse período que foi a decisão sobre os caças, gripe. Nessa jornada, nessa travessia, lembrei-me frequentemente de um outro poeta, português, Fernando Pessoa, que dizia, mais conhecido pela citação do Chico Buarque, obviamente, navegar é preciso, viver não é preciso. Eu acho que nós navegamos, e para usar aqui a metáfora sempre empregada nas transmissões de cargo na Marinha, fizemos uma boa cingradura e chegamos a bom porto. Não quer dizer que tenhamos encerrado todos os problemas, mas creio que eles estão devidamente localizados, devidamente equacionados. Quero muito especialmente, entre outros ministros, agradecer o ministro Elito, que combina a condição de ministro e de militar, a quem eu tive o prazer de conhecer, como tantos outros, em missão no Haiti. E aproveito também essa referência para fazer uma homenagem a todos os militares que participaram, homens e mulheres que participaram da missão no Haiti. E todos aqueles que hoje também estão em outras missões, como aquela muito importante que temos no Líbano, coisa que talvez poucos saibam, poucos fora daqui da nossa casa, que ainda me considero parte dela, pelo menos até terminar dessa cerimônia, poucos saibam que o Brasil comanda a força naval da Unifil, da Força das Nações Unidas, no Líbano. Isso não é coisa pequena. O Mediterrâneo Oriental é talvez o teatro mais antigo das batalhas navais. E ter um almirante brasileiro e uma fragata brasileira comandando a força naval do Líbano é uma grande honra e uma honra que tem sido maior ainda pela repetição dos comandos e, portanto, da satisfação das Nações Unidas e dos libaneses com o nosso comando. E no Haiti, naturalmente, eu pude constatar, ao longo desses dez anos, o progresso feito, muitas vezes com decisões difíceis. O general Elito foi um dos que participou dela, estou mencionando ele porque está ao meu lado, principalmente, mas foi um dos mais importantes. Mas também o general Santos Cruz, que hoje comanda a maior e mais robusta operação de paz das Nações Unidas na República Democrática do Congo. Quando eu digo mais robusta, aquela que tem o direito de usar, de empregar a força para combater os insurgentes. Esse meu contato, que naturalmente começou na minha função anterior, me encheu de admiração pelos militares brasileiros. Me encheu de orgulho pelo profissionalismo com que eles desempenham as suas funções. E esse orgulho e essa admiração só fez aumentar depois que vim a tratar com eles de maneira mais próxima. Quero cumprimentar, naturalmente, o nosso chefe do ENCFA, o general Denardi, meu assessor militar mais próximo. O general Denardi hoje é praticamente sinônimo de interoperabilidade, é a pessoa responsável pela boa coordenação de operações complexas, como foram as operações dos grandes eventos, a vinda do Papa, a Copa das Confederações, a Copa do Mundo, mas também de outras operações que talvez não cheguem tão claramente ao público, como as operações Ágata realizadas na nossa fronteira. É frequente ouvir a responsabilização do Poder Central pela criminalidade nas cidades. E o que está sendo feito na fronteira? O que está sendo feito na fronteira são operações que, às vezes, envolvem simultaneamente 30 mil homens, homens e mulheres, com várias dimensões. E essas operações são coordenadas pelo Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas e, naturalmente, executadas pelas várias forças. Então, general Denardi, muito obrigado. General Denardi era também uma espécie de grilo falante meu, que não hesitava em me dar notas, nem sempre as melhores, pelo meu desempenho. Eu agradeço essa franquia. Queria agradecer muito ao secretário-geral, hoje, a mais alta autoridade civil, fora o ministro, dentro do Ministério das Defesas, de nível hierárquico semelhante ao dos comandantes e ao chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, que é responsável não só pela parte civil do Ministério, que é muito grande, mas também pelo entrosamento entre essa parte civil e o lado militar, que tem a ver com a parte civil, por exemplo, o orçamento. Não é o único caso, mas é o caso, talvez, mais importante e mais óbvio que todos percebem. Eu vou me permitir fazer uma homenagem a um dos secretários, na pessoa deles, vou falar os demais, que é o secretário Murilo, porque ele é o mais antigo de todos os secretários, creio eu, não antigo, talvez, de idade, mas mais antigo do Ministério, já passou por muitas funções, enfrentou diversidades e é hoje uma segurança do nosso trabalho na relação com a indústria. Não sei se tem aqui alguns industriais, certamente alguns representantes, e acho que um dos grandes passos que o Ministério deu nesses quatro anos da presidenta Dilma, dos quais me couberam cerca de três anos e meio, um pouquinho menos, o Ministério deu grande passo para a consolidação da nossa indústria, passos pela legislação, através de uma nítida preferência para a indústria nacional nas aquisições, mas também através da parte tributária. E o Murilo, talvez mais do que nenhum outro, encarne esse fato. Mas, por meio dele, cumprimento todos os demais secretários do Ministério, todas as pessoas de grande valor. Quero fazer uma menção aos meus colaboradores mais diretos, que foram meus chefes de gabinete, inicialmente Antônio Lessa e depois Lívia Cardoso. Ambos compartilharam comigo, talvez, a mais difícil de todas as tarefas que eu tive nessa travessia, que foi a intermediação entre a corporação militar, entre os militares, o agrupamento militar, de qual, repito, muito nos orgulhamos, e a Comissão da Verdade. E creio que executamos, no melhor dos nossos esforços, o que era preciso fazer. Dar acesso à verdade, dar acesso às informações, e permitir, dessa maneira, que o objetivo fundamental da Comissão da Verdade, que fosse o conhecimento dos fatos, na medida das possibilidades, fosse atingido. Muitos considerarão insatisfatório por um lado, outros considerarão injusto por outro. Mas o trabalho feito, com a colaboração sempre leal e correta dos comandos militares, e intermediado pelos meus dois chefes de gabinete, principalmente, foi um trabalho que mereceu, inclusive, um elogio, talvez, exagerado e injusto, do próprio presidente da Comissão, no dia da entrega do relatório. Eu queria mencionar, também, rapidamente, outros que colaboram diretamente comigo, como o Almirante Léo Ferreira, da Escola Superior de Guerra, que lá está tratando de modernizar, arejar, torná-la uma escola realmente moderna. E tem disso dois bons exemplos e dois símbolos. Um é o curso Cade Sul, para a América do Sul, porque nós sempre dizemos que a América do Sul é a nossa prioridade, mas a maior parte dos nossos oficiais ainda vai estudar nos Estados Unidos. Então, nós temos que reforçar a América do Sul. E reforçar a América do Sul começa pela própria Escola Superior de Guerra, com esse curso para oficiais, oficiais de todas as nacionalidades da América do Sul. É um exemplo muito grande de dedicação. E, também, outro fato, que eu acho que tem que ser ressaltado, muito importante, cerca de 15, talvez, agora, já há umas três semanas atrás, nós fizemos um ato importante na Escola Superior de Guerra, que foi a edição do livro, com as conferências do Santiago Dantas, proferidas na Escola Superior de Guerra ao longo dos anos 50 e 60. Isso pode parecer algo pequeno, mas não é. Santiago Dantas, como todos sabem, era um homem muito equilibrado, longíssimo de ser um radical, mas foi ministro de João Goulart duas vezes. E eu quero dizer que isso também é um símbolo de que nós estamos avançando, que os preconceitos estão se desabando e que, com isso, nós estamos realmente consolidando a nossa visão democrática. Eu deveria citar outros. O general Silvio Luna, não tanto só como secretário, que ele é secretário há pouco tempo, mas pela intermediação constante que ele me ajudou a fazer com todas as Forças Armadas, não muito especialmente do Exército. Não que o general Enzo precisasse disso, mas, às vezes, uma palavrinha de alguém menos diretamente envolvido numa decisão que tem a ver com a hierarquia, facilita um pouco. E o general Silvio Luna foi impecável nessa função. Eu acho que nós tivemos alguns feitos e algumas vitórias. Não vou relatá-los todos, porque a presidenta, no seu último discurso, no discurso que pronunciou, acho que 19 de dezembro, ou 18 de dezembro, no almoço oferecido pelas Forças Armadas, desfiou com clareza quais eram projetos como o submarino, que não só tem um valor intrínseco do submarino, mas ele viabiliza de maneira muito real o nosso programa nuclear independente. O Brasil é um dos poucos países do mundo, um dos seis ou sete países do mundo que detém a tecnologia de enriquecimento nuclear. Isso se deve essencialmente à nossa marinha e essencialmente a esse projeto do submarino de propulsão nuclear. Não vou mencionar outros projetos, mas é algo que eu não posso deixar de dizer. Os blindados Guarani, que é uma nova geração de blindados do Exército Brasileiro, é um exemplo que nós não ficamos só lamureando, como tantos ficam, dizendo, ah, houve um sucateamento, onde é que estão os velhos urutus? Não, temos aqui um projeto novo, que contou com o apoio da presidenta Dilma, a ajuda da ministra Miriam Belchior, para que eles pudessem ser, chegar realmente ao nosso Exército. E já há mais de 140, porque eu fui lá receber um centésimo, mas me disseram que o centésimo, na realidade, era simbólico, já havia 140. Fui também a Cascavel, onde chegaram os primeiros guaranis. A aeronáutica também foi contemplada com duas coisas muito importantes, os caças, obviamente, os gripe, no qual haverá grande transferência de tecnologia, e o KC-390, que é um projeto essencialmente brasileiro. São projetos de grande importância, e eles têm muita importância por mais de um sentido. Primeiro, eles asseguram a nossa defesa. O Brasil não pode ser a sexta, sétima, quem sabe algum dia até a quinta economia do mundo, e não dispor de uma defesa adequada. Nós não podemos contar com a sorte. Defesa é mais ou menos com o seguro de carro. O fato de você nunca ter batido, não quer dizer que você não tem que fazer o seguro. Você não sabe que conflitos virão, conflitos entre terceiros, que pouco tem a ver conosco, mas que podem repercutir sobre nós. Obviamente, na nossa região, a nossa maior força de dissuasão é a cooperação. Com os nossos vizinhos, tanto de Akem quanto de Aleimar, que vejo aqui alguns representados, o nosso objetivo é cooperar. Mas nós temos que estar preparados para a eventualidade que nós não desejamos de ter que nos defender e de ter que dissuadir alguma ação impensada. Mas, além desse aspecto, eles têm ajudado muito a desenvolver a indústria nacional. Em todos esses projetos, a participação da indústria nacional tem sido intensa. E um dos fatores mais importantes que nos levou a escolher o caça Gripen da Suécia foi, sem dúvida alguma, a transferência ampla de tecnologia, inclusive a seção do Código Fonte, que permite fazer modificações incorporar armamento brasileiro. Temos muito a fazer pela frente, mas eu não vou discorrer sobre isso. Sabemos, por exemplo, que o plano de articulação e equipamento de desenvolvimento e de defesa, logo que cheguei aqui, ele era uma espécie, assim, de lista de desejos. Ele hoje tem algum realismo maior, mas alguma adaptação ainda terá que ser feita. Do ponto de vista organizacional, já mencionei aqui o papel do ENCFA, já mencionei também o aspecto importante da Secretaria-Geral, mas queria referir também que temos ainda avanços a fazer em termos organizacionais. Em termos de gênero e de raça, o Ministério da Defesa, como todos os outros órgãos brasileiros, ainda tem muito que avançar. Muito, muito, muito que avançar. Esse é um esforço. Ficamos contentes de ter a primeira oficial-general médica, mas queremos ver oficiais-generais combatentes e queremos ver também pessoas de outras funções poderem assumir funções de oficial-general. Eu admito perfeitamente que quem não é combatente, quem não passou pelas academias, não pode, talvez, ser chefe de Estado-Maior, não pode integrar o alto comando, mas, de alguma maneira, pode também participar dentro da especialidade em que são formadas. São sugestões para o futuro. Me desculpe, meu amigo Jacques Pagno. Eu queria mencionar também no capítulo das inovações na área internacional, o esforço que fizemos para a criação, que está sendo desenvolvido, de uma escola sul-americana de defesa. Isso é algo muito importante. Hoje em dia, a única escola do gênero é inter-americana de defesa. Em Washington, tudo bem, as pessoas devem continuar a ir a Washington porque elas aprendem lá muito, mas é fundamental que nós tenhamos na nossa América do Sul, que é a nossa área, uma escola sul-americana de defesa. Chegando, me aproximando do fim, a noção de grande estratégia. É uma noção que aparece na estratégia nacional de defesa, feita durante o governo Lula, pelo meu antecessor, Nelson Jobim, com a ajuda inestimável, do Mangabeira Unger. Mas aparece a passão. E eu acho que é muito importante desenvolvermos essa noção de grande estratégia, não da maneira como ela, no passado, foi usada por outros estrategistas, mas com a ideia de que é preciso que os objetivos da defesa e da política externa andem unidos. Porque uma política externa sem uma defesa robusta, por mais que ela seja pacífica, ela não vai levar a lugar nenhum. E com uma política de defesa robusta, nós podemos assegurar que o Brasil seja não só pacífico, mas provedor de paz. Que ele leve a paz em outras regiões. E é o que nós temos que fazer. Uma palavrinha rápida sobre a questão de defesa e segurança pública. É um tema complexo, difícil. Envolve aspectos jurídicos, inclusive complicados. E para o grande público, para o povo, o que aparece muito mais é a segurança pública. Ah, o Exército fez isso, o Exército fez aquilo, ou a Marinha, ou as Forças Armadas. Mas, na verdade, a missão principal das Forças Armadas é defender o país. Na segurança pública, ela pode atuar sempre dentro dos princípios da transitoriedade e da excepcionalidade. Do contrário, não é bom nem para as Forças Armadas, nem para a população. Isso é algo muito importante que eu deixaria como experiência pessoal. Algo difícil, porque a cobrança sempre vem por esse lado. O Brasil, felizmente, vive em paz com os seus vizinhos. Então, por que nós vamos nos preocupar com a defesa da pátria? Nós vamos nos preocupar com o contrabandista. Mas, evidentemente, é fundamental que as Forças Armadas estejam capacitadas a impedir aventuras contra o nosso país. Finalmente, amigos, essa é uma despedida e essa é a minha despedida da defesa. Provavelmente, eu nunca posso dizer com certeza, mas provavelmente é a minha despedida também. Não digo da vida pública, porque eu pretendo continuar dando palpite aqui e ali, escrevendo, falando, mas é uma despedida de cargos públicos. E não poderia, talvez, ter uma despedida mais adequada. por tudo que eu aprendi aqui. Aprendi a conhecer melhor o Brasil e, ao conhecê-lo mais, amá-lo mais. Aprendi dos militares não só a disciplina e hierarquia de que tantos falam, mas a lealdade, o companheirismo, a gentileza, a correção, o sentido de missão com que essas coisas todas são levadas adiante. a disposição ao sacrifício da vida, se necessário for. E eu acho que, para os jovens, fora, talvez, digamos, os píncaros do amor ou as alegrias da maternidade ou da paternidade, não há nenhuma alegria tão grande quanto servir à pátria. Me permitirão aqui os pernambucanos e os baianos, sobretudo, mas me permitirão os pernambucanos citar de um modo meio trópico, porque eu não pude consultar o original o verso que sempre procurou inspirar minhas ações na vida pública, um verso do João Cabral do Melo Neto. Diz ele que, a respeito de todas as coisas, o homem é sempre a melhor medida e a medida do homem não é a morte, mas a vida. Muito obrigado a todos. Felicidades. Palavras do excelentíssimo senhor ministro de Estado da Defesa, Jacques Wagner. Tem que subir um pouquinho o microfone. Bom, bom dia a todos. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a todos os amigos, familiares, particularmente aos baianos que se deslocaram para participar desse momento aqui. cumprimentar a Fatinha, minha esposa, companheira de 24 anos de jornada e que está super feliz por essa assunção porque ainda não começou o trabalho, então a expectativa é sempre que seja menos oneroso do que o anterior como governador do Estado da Bahia. Não sei, não posso prometer. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar o querido amigo, ministro da Defesa até o momento de hoje, Celso Amorim, ex-ministro das Relações Exteriores e lhe dizer, Celso, acho difícil você se afastar da vida pública. O acúmulo é muito grande e a sua dedicação ao país em todas as missões que assumiu, não apenas nessas que eu acabei de citar, eu tenho absoluta convicção da sua lealdade ao povo brasileiro, ao Brasil, à nossa gente, o seu carinho, o seu, a sua visão estratégica de país por onde passou. E creio que essa trilogia, oito anos, duas vezes ministro das Relações Exteriores e agora ministro da Defesa com a presidenta Dilma Rousseff, de uma certa forma, elas dão a dimensão do seu tamanho. como ministro das Relações Exteriores, conduziu ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, externamente, a mesma revolução pacífica que se fez internamente, a prosperidade que se trouxe para a nossa gente ao longo dos oito anos de seu governo, foram também os momentos, eu diria, de maior desempenho, de maior presença, independente e soberana da diplomacia brasileira nos quatro cantos do mundo. E, portanto, eu não tenho dúvida que essa marca é uma marca que você carrega. Curiosamente, disse que é bom ter um guerreiro no Itamaraty e um diplomata no Ministério da Defesa. Você comprou esse duplo papel. Foi guerreiro lá e talvez tenha sido o período mais diplomático seu aqui, principalmente, como você disse, na missão de conduzir com cautela, com delicadeza, com inteligência, mas com determinação a decisão maior na Constituição, da Comissão da Verdade. Então, eu não tenho dúvida que o Brasil lhe deve e tenho absoluta certeza que, pelo seu espírito, dificilmente você se conformará em ficar em casa. Alguma coisa você vai ter que fazer e a área pública provavelmente vai lhe chamar. quero cumprimentar o Ministro das Relações Exteriores do Senegal, Manqueú Nidiaê, o Ministro da Energia dos Emirados Árabes Unidos, Suaíl Mohamed Al-Mazuroim, o Embaixador de Israel no Brasil, Reda Mansur, o Juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos, Roberto de Figueiredo Caldas, todos os ministros de Estado, ex-ministros de Estado, amigos que estão aqui, que nos honram com as suas presenças, deputados federais, deputados estaduais, prefeitos. Quero cumprimentar o Comandante da Marinha, Almirante de Esquadra, Júlio Soares de Moura Neto, cumprimentar o Comandante do Exército, General de Exército, Enzo Martins Pérez, Cumprimentar o Comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro Duar, Juniti Saito, Cumprimentar o Chefe do Estado do Maior Conjunto das Forças Armadas, General de Exército, José Carlos Denardi, e cumprimentar o Secretário-Geral do Ministério da Defesa, Dr. Ari Matos Cardoso. Em seus nomes, me permito cumprimentar a todos os oficiais generais, as três forças, a todos os civis que prestam serviço ao Ministério da Defesa e a todos aqueles que nos quatro cantos do país realmente honram a bandeira brasileira e a tradição das nossas Forças Armadas. Cumprimentar o Presidente Superior Tribunal Militar, a Presidente, perdão, Maria Elizabeth Guimarães, Teixeira Rocha, os secretários do Ministério da Defesa, a todos, como já disse, oficiais generais da Marinha, Exército e Aeronáutica, aos integrantes do Corpo Livromático, a todas as autoridades federais, estaduais, distritais, senhoras e senhores. Em primeiro lugar, quero agradecer à senhora Presidenta da República, Dilma Rousseff, pelo honroso convite que me fez para comandar a pasta da defesa. Curiosamente, apesar da surpresa de muitos pela minha trajetória, pela segunda vez, essa é uma opção pessoal. A primeira vez que fiz a opção foi quando, ainda muito jovem, decidi ingressar no Colégio Militar do Rio de Janeiro por absoluta admiração à tradição das Forças Armadas brasileiras, pela sua disciplina, pela sua hierarquia e por ser uma instituição formadora de quadro de Estado, tanto quanto o nosso Itamaraty. Então, essa foi uma decisão pessoal de um menino de 9, 10 anos que decidiu sem nenhuma tradição na família, não tem nenhum militar na minha família, meus pais são imigrantes fugidos do nazi-fascismo da Alemanha. resolvi integrar e ainda arrastei uns quatro a cinco colegas meus de quinta série que foram comigo e ingressaram no Colégio Militar. Eu não sei se tivesse sido para a Academia Militar das Agulhas Negra se eu terminaria aqui ou se eu terminaria como chefe de uma das forças. Acabou que a minha história enveredou pela política, pelo sindicalismo, pelo Partido dos Trabalhadores, o povo baiano me fez três vezes deputado federal, o presidente Lula me fez ministro de Estado e o povo baiano de novo um por duas vezes me fez governador do Estado. E pela vitória agora na nossa eleição do sucessor, meu nome viajou por todos os ministérios. Ministro da Fazenda, Ministro da Indústria e Comércio, Ministro do Planejamento. Bom, viajou por tudo pela Casa Civil e no meu primeiro diálogo com a Presidenta da República, eu disse a ela que teria muito apreço de ser designado para a pasta da defesa. Então, muita gente se surpreendeu, mas com esse patrimônio político, eu digo, eu acho que o patrimônio político tem que ser emprestado ao Brasil. Eu acho que o patrimônio político emprestado ao comando do Ministério da Defesa, com certeza, é para que cada vez mais cicatrizadas todas as feridas que ainda permanecem, que têm que ser cicatrizadas, nós possamos cada dia mais fazer aquilo que é de leito, que é de natureza, que é o absoluto encontro da defesa com as nossas forças armadas, com o Estado, o maior conjunto das forças armadas, cada vez mais próximas e integradas, como tem que ser, a todo o processo de desenvolvimento que eu estou passando. Então, quero deixar isso muito claro, principalmente, para os comandantes militares, que essa aqui não foi uma convocação, foi uma opção, um pedido pessoal que foi acolhido pela presidenta Dilma Rousseff e que muita gente continua não entendendo. mas eu digo sempre que a gente, em qualquer lugar que estiver e aqui não é qualquer lugar, é um lugar especial, tem a precedência até sobre o Itamaraty, somos justiça, defesa e depois o Itamaraty, hein? E a Douta Maria, porque era Ministério da Guerra e Assuntos Estrangeiros, então, tem até essa precedência, eu quero dizer que, repito, muito me orgulho servir ao país e a presidenta Dilma Rousseff como Ministro da Defesa. É com grande entusiasmo que, após oito anos tendo o privilégio de servir ao povo baiano, retorno ao governo federal, assumo minhas novas funções com elevado sentido de responsabilidade. A liderança civil das Forças Armadas é um axioma no Brasil ao qual corresponde o respeito ao profissionalismo da carreira militar. Aprendi desde cedo no Colégio Militar do Rio e de Janeiro a admirar os valores desse ofício que é um dos mais nobres do Estado brasileiro. Como Ministro da Defesa, trabalharei permanentemente para assegurar adequadas condições de vida e trabalho para nossos marinheiros, soldados e aviadores. Nos últimos 12 anos, um grande movimento progressista transformou a sociedade brasileira. Vivemos em um país que é o mais igualitário, livre e soberano de toda a sua história, apesar dos grandes desafios a enfrentar. Sob a liderança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e agora da presidenta Dilma Rousseff, em seu segundo mandato, o povo brasileiro saiu da pobreza, entrou na classe média, passou a frequentar escolas e universidades, atingiu níveis inéditos de emprego e pôde comprar a sua casa própria. tudo isso elevou a autoestima do nosso povo e tornou o nosso país mais respeitado no exterior. O mundo passou a olhar o Brasil como um país cujas experiências podem servir de inspiração. Somos uma democracia multirracial, multicultural, multiétnica e multireligiosa, que quer crescer e viver em paz com todo o mundo. Justamente nesse ano de 2015, comemoramos 30 anos de democracia sem ruptura. A Guerra Fria foi o guarda-chuva para a última interrupção democrática no Brasil. Em 1989, tivemos a queda do Muro de Berlim, que simbolizou o fim do Estado Absoluto. Em 2008, tivemos a queda do Muro de Manhattan, que simbolizou também a teoria do mercado absoluto. Trabalharei com determinação para curar as últimas feridas desse período. Nos últimos anos, nossas responsabilidades aumentaram. Na formulação precisa da Política Nacional de Defesa, é imprudente imaginar que um país com potencial do Brasil não enfrente antagonismos ao perseguir os seus legítimos interesses. Temos que zelar por inestimáveis reservas naturais, por infraestruturas críticas e, sobretudo, pelo patrimônio de uma população trabalhadora e inventiva. Tampouco é recomendável desconsiderar-se as previsões de aumento nas próximas décadas da demanda global por água, alimentos e energia, três recursos que o Brasil detém em abundância. Sem perder de vista a prioridade no enfrentamento dos nossos desafios sociais e econômicos, o governo federal tem dado grande ênfase à política de defesa. Essa tensão está em sintonia com o crescente interesse da sociedade brasileira pelos temas relativos à defesa nacional. A médio e longo prazo, nossas conquistas sociais, nossa prosperidade econômica e nossa presença no mundo serão consolidadas e não prejudicadas pelo investimento em uma adequada capacidade de dissuadir eventuais ameaças e agressões. Como afirmou recentemente a presidenta Dilma, abro aspas, no Brasil que estamos construindo, defesa, desenvolvimento e democracia se reforçam mutuamente. Sou ministro da defesa de um projeto político vitorioso pela prosperidade que imprimiu a nossa gente, a autonomia do povo brasileiro e também no avanço por meio desta pasta da profissionalização e desenvolvimento das forças armadas. Por tudo isso, nosso projeto venceu em outubro de 2014. A democracia é o território do império da lei e nela não há nada mais sagrado do que a delegação pelo foto do povo brasileiro como fez relegendo a presidenta Dilma Rousseff. E as forças armadas são parte fundamental desse projeto vitorioso. Nossa visão é a de forças armadas cada vez mais capacitadas, modernas e integradas. Já na segunda década da República, o Barão do Rio Branco empreendeu a importância a importância do fortalecimento dos mecanismos de defesa nacional e de modernização profissional e material das forças armadas para o êxito dos objetivos de política externa do país. Sua constante preocupação com o prestígio e o lugar do Brasil do mundo fez com que assumisse postura ativa em favor do reaparelhamento das forças armadas. Tenho plena consciência da prioridade conferida pela Estratégia Nacional de Defesa às áreas nuclear, cibernética e espacial. Esses projetos são essenciais para que nossas forças armadas estejam à altura dos desafios estratégicos do Brasil no século XXI e serão levados adiante. Colocarei todo o meu peso político nessa tarefa. O plano de articulação e equipamento da defesa será, por sua vez, um instrumento crucial para orientar e racionalizar a modernização das forças. Nos últimos anos foram feitos importantes avanços no aparelhamento da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Sempre que realizada em parceria com países desenvolvidos, a construção de novos meios operativos privilegiará a transferência efetiva de tecnologia como pretendemos com os caças e com o submarino nuclear. Procuraremos ampliar as perspectivas de cooperação com países de níveis aproximados de desenvolvimento, como é o caso dos nossos parceiros do Grupo BRICS. O papel de Estado como fomentador da base industrial de defesa será preservado e incentivado. Trata-se de um elemento chave para a obtenção da autonomia tecnológica em defesa, assim como de uma ferramenta anticíclica para a gestão econômica. O êxito mundial alcançado por produtos de defesa brasileiros demonstra o notável potencial de nosso parque industrial. Em um quadro de contenção orçamentária, o governo não descuidará do andamento dos projetos prioritários da área. Todos sabemos e a ministra Miriam Belchior que se desvencilhou dessa pasta sabe que teremos um ano de aperto. Mas eu quero dizer aos comandantes e aos civis do Ministério da Defesa que esse ministro estará à frente na luta pela garantia da continuidade de todos os projetos que não foram decididos por mim e sim por quem carrega a legitimidade, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a presidenta Dilma Rousseff. A adequada capacidade de discussão de dissuação exige também o aprimoramento da interoperabilidade das forças armadas a cargo do Estado-Maior Conjunto. Estarei atento a esse imperativo. De operações na faixa de fronteira a grandes eventos como os Jogos Olímpicos de 2016 o Estado-Maior Conjunto seguirá desempenhando um papel de destaque nesse campo. Trabalharemos pelo permanente fortalecimento institucional do Ministério da Defesa que é um ministério mesmo que do ponto de vista das prerrogativas o segundo muito recente como o Ministério da Defesa nós temos apenas 15, 16 anos vamos fazer. O Conselho de Defesa Sul-Americano da UNASUR é um ponto focal de cooperação em nossa região. O Brasil apoia decididamente a recém-criada Escola Sul-Americana de Defesa que respeitando a pluralidade e divisões de seus membros estimulará a formação de uma identidade comum de defesa na América do Sul. O Brasil apoia também as atividades da Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul no qual propugna junto a seus vizinhos sul-americanos e africanos um Atlântico Sul livre de armas nucleares. Ao Sul o entorno estratégico do Brasil toca a Antártida. Reafirma aqui o compromisso do governo da Presidenta Dilma com a recomposição plena da nossa posição naquela na Antártida. Além de exercer um papel construtivo em seu entorno o Brasil não se furta suas responsabilidades globais. Atuando sempre sob a aeste da Organização das Nações Unidas e em estreita coordenação com o Ministério das Relações Exteriores tropas brasileiras ajudam a pacificar nações irmãs como o Líbano o Haiti e também a nossa presença no mundo. Senhor Ministro Celso Amorim queria dizer da minha satisfação em receber das suas mãos a pasta tão estratégica para o país como o Ministério da Defesa. Nos últimos anos o Brasil resolveu assumir as responsabilidades que lhe competem na defesa de sua soberania. Essa decisão é coerente com a profunda transformação do Brasil pelo resgate da nossa histórica dívida social. Um país que se encontra consigo mesmo não pode deixar de lado a defesa resoluta de seus interesses. Também não deixará de lado o valor mais caro a sua gente a paz. Esse é o caminho certo para a construção do país mais justo mais democrático e mais soberano com o que sonhamos. Ao encerrar minhas palavras gostaria de recordar uma vez mais o Barão do Rio Branco em seu primeiro discurso oficial como chanceler pronunciado no Clube Naval. Suas palavras textuais foram as seguintes e faço questão de destacá-la. Aspas não venho servir a um partido político venho servir ao Brasil que todos desejamos ver unido íntegro e respeitado sob a liderança da presidenta Dilma Rousseff que ela sim é condutora do projeto vitorioso politicamente no país. Muito obrigado e um bom dia a todos. Aplausos 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 Aplausos